Olá, eu tive uma pergunta hoje aqui, né, como resolver interferência nos rádios, seja o Biofing ou qualquer outro rádio aí, ó. Vamos supor que você tenha uma rede de dois rádios aqui que conversa entre si e chega um terceiro aqui de uma outra empresa, outro usuário, e você quer eliminar, né, então se possível, o ideal seria trocar a frequência dos rádios, tá ok? Mas se não for possível, né, você pode ativar um código chamado subtom ou DCS, que aí mesmo o cidadão que está na mesma frequência, o seu rádio não vai abrir o filtro de áudio, né, pra você ouvir o que o cara tá falando lá, ok? Aí vamos demonstrar isso aqui, ó, você vai instalar um cabo aqui de programação no rádio, né, aí tem um software aqui já, ó, no caso já está comunicando aqui com o rádio, tá, a gente tá usando aqui a porta, ó, com o 5, né, parte de programação, a gente vai dar uma aqui, ó, confirmar, né, que é isso mesmo, aí você vem aqui, ó, programa, vem aqui, ó, e o read, aí você vai ler a programação do rádio aqui, ó, então read, aí o rádio vai dar uma checada aqui, ó, piscando que tá lendo, né, ele vai correr a barrinha lá. Opa, já foi, hein, aí você dá um ok aqui, ó, assim que eu dou um aqui, ele vai aparecer as frequências ali, quer ver, ó, Ok, ó, é esse rádio aqui, ele permite gravar vários canais aqui, ó, Vou ver aqui, ó, acho que é 120 e poucos canais, 127 canais, tem um canal pra caramba aqui, tá? Tremia a mão aqui, então o que que você ia falar aqui, ó, você teria que gravar isso aqui, ó, a frequência ponta a ponta, né, ó, Rx e Tx, trocar elas aqui, aí você já deixa de ouvir aqui, O cidadão aqui, tá? Mas se caso não for possível, quer dizer que você tem uma licença da Anatel, tudo pra operar, você ativa isso aqui, ó, subtom, ó, Ou DCS, aí você escolhe qual que é o seu código, aqui é um código analógico, né, aqui é um código digital, É uma frequência subaudível, né, que vai junto com a modulação, aí você consegue filtrar, só vai receber o, a portadora, se você identificar o código que você ativou aqui, tá bom? Aí você ativa na transmissão e na recepção, é isso aí, gente, espero que tenha esclarecido aí, né, aí feito isso aqui, você vem aqui, ó, troca o código, né, ó, clica aqui, ó, troca o código, né, o off ou on, né, Aqui no caso eu ativei pra off aqui, ó, aí você pode ativar pra 1, ó, escolher qual a frequência que você quer, tá vendo? O ideal seria já ter x e rx a mesma frequência, tá? Eu vou fechar aqui porque eu não quero ler, aliás, vou ler de novo aqui, vamos lá, só vir aqui e leio de novo, ó, Então read, né, aí você vai criar assim que eu acabar de ler, como eu não programei, ele vai ativar, tá em off aqui, ele vai passar pra 1, quer ver? Vou pegar os 2 aqui Vou dar um ok, assim que eu dar um ok, que ele vai virar 1 aqui, ó, em cima, né, aí fechar aqui, ó, ó, já ativou aqui, tá vendo? Ó, aí vamos supor que você trocou aqui, ativou tx e rx igual, né, aliás, aqui perdão ao contrário, aqui rx e tx iguais aqui, Aqui você troca a potência do rádio se quiser pro canal, aí você vem aqui, ó, programa, write, aqui, né, escrever aqui, ó, aí ele vai escrever no rádio, você dá um write, ele vai escrever na barrinha, e o rádio vai piscar aqui, ó, E vai correr aqui, ó, Feito isso, ó, ok, né, aí você já deixa de receber aqui o terceiro usuário aqui, tá bom? É isso, gente, espero que tenha esclarecido aí, tá, boa sorte aí, e é bom que seja uma pessoa que você conhece o que tá fazendo, né, que você pode até apagar a programação no rádio inteiro e o rádio parar de falar e receber alguém, tá bom? Mas pra leigos aí já ajuda bastante, um abraço a todos aí, espero que tenham gostado aí, curta o nosso canal aí, até a próxima aí, valeu, tchau, tchau